Bom, Shanti, Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso, estou falando direto aqui da pousada Águas Claras em Búzios. Estou vendo que cada dia eu vou escolhendo um cantinho diferente, né? Pois é, aqui tem muitos cantinhos para você vir para cá, passear, curtir suas férias, seu feriado, até durante a semana mesmo, aproveitar as praias e ainda fazer as minhas aulas de yoga de graça para você aproveitar, usar o meu cupom de desconto, que você vai ganhar 15% de desconto na sua hospedagem e poder fazer as minhas aulas aqui de graça ainda, tá bom? Bom, quero deixar um muito obrigado a todos os membros do canal que contribuem sempre com o meu canal, mensalmente com R$14,90. Se você quiser contribuir com o meu trabalho também, basta você clicar aqui embaixo no botãozinho, do lado do botão de se inscrever tem um botão seja membro, você clica e você contribui com R$14,90 para eu continuar com o meu trabalho aqui. Muito obrigado, viu? Lembra, se você não pode contribuir, deixa um like, isso já me ajuda bastante, tá bom? Nós vamos ver agora o pessoal que está marcando a gente no Instagram e claro que se você quiser aparecer aqui também, basta você marcar o nosso arroba lá no Instagram para você ver, vamos ver quem marcou aqui, ó. Primeiro a gente tem o pauloperrude.meu, o Paulo fez aulas de yoga e eu gostaria que vocês fizessem igual o Paulo fez, tá? Indicar o nosso canal do YouTube lá no Instagram de vocês, tá? O Paulo está ali falando como que ele se sentiu bem após a aula e indicando o nosso canal. Muito obrigado, Paulo. Vamos ver quem mais está por aqui. A Débora. A Débora sempre vem aqui, né? Às vezes ela vem com... Olha que legal que a Débora faz, né? Essas montagens. A Débora faz aula presencial e sempre está marcando a gente aqui. Obrigado, Débora. Você está dando um show nas edições aí, viu? Está ficando muito lindo. Transforme-se todos os dias na sua melhor versão. Mude, evolua, amadureça. Muito bem. Vamos ver quem mais está aparecendo por aqui. Nós temos aqui duas pessoas, ó. Juliana Iaconelli e arroba Siaconelli também falando. Amanhã tem yoga, amor e ação em movimento. As aulas da Casa Shanti. Obrigado pela presença de vocês e por estarem marcando a escola e por estarem praticando aí. Temos mais gente, ó. A Jusineide. Minha manhã começou assim. Você já se mexeu hoje? Se mexa muito bem, Jusineide. Lindo o seu stories. Lindo, lindo, lindo. Temos mais alguém aqui. A Mari praticando. Acordei com dor no lombar hoje e depois dessa aula de yoga a dor passou. Gratidão, Afonso. Escola Casa Shanti. Mari, eu que agradeço você por estar compartilhando a gente. Obrigado mesmo, tá? Cada um de vocês que marca a gente nas redes sociais, eu acompanho sempre. E claro que sempre vou trazendo também. É muita gente que está marcando. Eu escolho umas pessoas, senão o vídeo ia ficar imenso, né? Bom, agora eu vou liberar a aula para você. Lá no final da aula a gente vai voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa viagem da Índia e também sobre o nosso curso de formação de instrutores e um desconto especial para você deixar de ser meu seguidor aqui no YouTube e virar o meu aluno. Mas se você quiser saber sobre esse desconto, só lá no final da aula. Uma boa prática para você. Faz hoje uma prática bem consciente, abdome bem contraído. Você vai gostar da aula de hoje. Boa prática. Até mais. Boa prática. Boa prática. Boa prática. Boa prática. Amém. O homem é poderoso quando está com a existência. Quando não está, ele é absolutamente impotente. Ligado à existência, você tem poder infinito. Desligado, é apenas vazio. E infelizmente, milhões de pessoas passam a vida desligadas. Por isso é que existe tanta amargura, tanto sentimento de impotência, de vazio, de futilidade. Todo mundo, uma vez ou outra, acha a vida totalmente absurda. Parece não haver sentido nela. As pessoas só vivem porque têm medo de cometer suicídio, medo da morte. Pelo menos elas se sentem familiarizadas com essa vida vazia. Ninguém jamais sabe o que vai acontecer na morte e depois da morte. Por isso é melhor ir se arrastando por enquanto e esperar pelo melhor. Mas as pessoas estão desligadas. Esse é o problema. Religião significa simplesmente a arte de se religar à existência. Você fica tão cheio de poder que ele começa a transbordar. Você pode partilhar esse poder. E mesmo assim, ele não se extingue. Na verdade, quanto mais você o der aos outros, mais o terá. Por isso, nunca perca o contato com a existência, com o sagrado, com o infinito. Oxo. Oxo. Então nós vamos dar início à nossa prática. Trazendo as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo e nós vamos entoar juntos três vezes o mandrão. Então inspire bem profundo pelas narinhas. Aum 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 Que eu tenha sempre palavras claras na minha boca Que eu tenha sempre energia nas minhas narinas Que eu tenha sempre visão penetrante nos olhos Que eu tenha sempre audição apurada nos meus ouvidos Que eu tenha sempre força nos meus braços Que eu tenha sempre vigor e resistência nas minhas pernas Om, que todo o meu corpo esteja saudável e livre de doenças E na busca da saúde perfeita Faça mais uma longa inspiração bem profunda pelas narinas E quando soltar o ar, vá relaxando os braços E posicione as suas mãos em Shivan Mudra Nesse momento procure alinhar completamente a sua coluna Trazendo suas orelhas na mesma direção dos ombros E a ponta do nariz na mesma linha do umbigo Feche um pouquinho os olhos, relaxe bem os músculos do rosto E vai trazendo toda a sua atenção para a sua respiração Procure se conectar com a sua respiração Quando você vai se conectando com a sua respiração A sua mente se acalma Se tranquiliza É como se seus pensamentos começassem a se assentar Diminuindo o fluxo Formação de imagens E assim Mantendo A conexão com a respiração E a mente num processo de introspecção Nós damos início ao nosso Púdia A transmissão de energia Através de visualizações A partir de agora Visualize Sinta E perceba Mentalize uma grande nuvem de luz Na cor dourada Brilhante Como o sol nascente Vindo do infinito Vindo do cosmos Vindo das montanhas Da natureza Vindo do cosmos Vindo do cosmos Em direção a você Visualize e mentalize essa energia dourada Brilhante como o sol Se aproximando Envolvendo todo o seu corpo físico Do topo da cabeça Até a ponta dos dedos dos pés Visualize todo o seu corpo Envolto nessa energia brilhante Essa energia que te revigora Que te dá força Dá vitalidade Te rejuvenesce E desperta o máximo potencial Da sua saúde Mentalize que seu corpo Vai absorvendo Essa energia brilhante Sinta ela se aprofundando Em você E envolvendo Cada célula do seu corpo Te harmonizando Acalmando Purificando E protegendo Comece a mentalizar Essa energia dourada Brilhante E percorrendo E preenchendo O centro do seu peito Envolvendo o seu corpo emocional Retirando daí as angústias Os medos Os bloqueios As tensões emocionais E trazendo pra você a coragem A autoconfiança E o amor próprio Vai então mentalizando Essa luz brilhante Envolvendo a sua mente Clareando as suas ideias Seus pensamentos Para que durante toda a prática E ao final dela Você possa manter A sua mente Conectada Com o estado De clareza Se aproximando Assim Cada vez mais Do seu eu espiritual E da consciência Clara E pura Comece a mentalizar Que essa energia brilhante Como o sol Se direciona Para o centro Da sua testa Formando um pequeno sol Brilhante Entre as suas sobrancelhas Envolvendo Envolvendo Purusha O seu eu espiritual Esse é o momento Onde você abre E expande O seu terceiro olho Olhar da consciência Do equilíbrio Da espiritualidade E vai retomando A consciência De que você é um ser espiritual Vivenciando uma experiência No plano físico Com essa consciência Assim expandida Crie um desejo De que todos os seres Possam usufruir Da sua prática Vai então unindo A pontinha Dos seus polegares Depois faça um giro Com as suas mãos Leva suas mãos unidas Diante do peito Palma com palma E vá criando Um desejo De que todos os seres Possam usufruir Da sua prática E da sua disciplina Por estar aqui agora Mentalize essa energia Dourada Como o sol Se expandindo E vá preenchendo De luz dourada Toda essa sala Circulando E envolvendo Cada pessoa Presente nesse espaço Criando entre nós Um elo de amizade De companheirismo E um grande campo De força E de união Depois expanda mais Essa energia brilhante E visualize Essa luz dourada Como o sol Chegando na sua casa No seu trabalho Nos seus locais De estudo Nos lugares Que você frequenta Visualize Essa luz Muito brilhante Envolvendo As pessoas As plantinhas Os animaizinhos Que convivem Com você Na sua rotina Então expandindo mais Essa luz brilhante Mentaliza essa energia Envolvendo todo o nosso planeta Sinta a sua conexão Com tudo o que existe Perceba cada elemento Da natureza Presente em você Então com seus polegares Toque o centro da testa Estimulando o Ang na chakra Ponto de equilíbrio De intuição E de espiritualidade E ao tocar esse ponto Converse em silêncio Com o universo Faça seus pedidos Seus agradecimentos Coloque uma intenção Coloque um propósito Para a sua prática Oferecendo A sua prática A um propósito maior Oferecendo o seu dia A um propósito maior Faça então mais uma inspiração Bem profunda E ao exalar Com seus polegares Toque o centro do peito Unindo Seus pensamentos As suas emoções Na próxima inspiração Você pode abrir os olhos E quando soltar o ar Relaxar os braços Nós vamos levar Os nossos joelhos No solo Para a gente começar A prática Com o Dirga Pranamá Exercício que a gente pode Considerar como um cria Exercício de purificação Então você vai colocar A pontinha dos dedos Dos pés no chão Os pés unidos Um no outro Os joelhos também Unidos um no outro Vamos sentar Em cima dos nossos calcanhares Quando a gente senta assim A gente estimula As pontinhas Dos dedos Dos pés Que estão diretamente Ligadas com a nossa mente E a partir daqui Abre os braços Pela lateral Fazendo uma longa inspiração Toque a palma das mãos Lá no alto E ao exalar Leva o seu corpo Lá para frente Desce com a sua testa Lá no solo Contraia o abdômen Permaneça com os pulmões Vazios Lá embaixo Enquanto eu conto Em oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Cresça O tronque Os braços Inspirando bem profundo E quando o exalar Entrega as suas mãos unidas Diante do peito Faça mais uma longa inspiração No máximo Da sua capacidade pulmonar E quando você soltar o ar Relaxe os braços Pela lateral Abre os braços Mais uma vez Inspirando Toca a palma das mãos lá no alto Traz a barriga para dentro E exala Desce todo o corpo Lava sua testa lá no chão Pulmões vazios Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Eleva o tronco Inspirando Quando solta o ar Traz as suas mãos unidas Diante do peito Faça mais uma inspiração Bem profunda Pelas narinas Quando soltar o ar Relaxe os braços Terceira vez Inspire Toca as mãos lá no alto Exala Vê seu corpo Todo à frente Pulmões vazios Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Inspirou Subiu Solta o ar Leva as mãos unidas Diante do peito Lembra que você vai fazer Mais uma inspiração Bem profunda No máximo Da sua capacidade E quando exalar Relaxar os braços A partir daqui Nós vamos Ficar de pé Ocupar A parte da frente Do tapete Com os pés unidos A pontinha dos dedos Dos pés apontadas Para frente Gira os seus ombros Para trás Para baixo Abrindo Expandindo o peito A gente começa então A aumentar a nossa saúde Com a saudação O sol Lembra de trazer o abdômen Bem para dentro Mantenha essa conexão Protegendo a sua lombar Surya Namaskara Eleva os braços Inspire E toque a palma Das mãos lá no alto E ao expirar Recolha todo o corpo Levando o queixo No peito E a testa Nas pernas Embaixo Inspire Olhe para frente Alongando um pouquinho A coluna Ao expirar Leva os dois pés Atrás Bem devagar Desça em Chaturanga Tandasana Depois abre o seu peito Inspirando em Urduvamukha Leva o quadril No alto Exalando em Adumukha Quem puder Encosta os calcanhares No chão Se você não puder Flexiona um pouquinho Os joelhos E afunda bem o peito E respira Bem profundo Com o seu corpo Bem paradinho Nessa postura Um Respira Sem pressa Dois Respira Busca a respiração Cada vez mais profunda Três Respira Quatro Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Com os dois pés Alonga os joelhos Exala Volta em Uttanasha No queixo No peito A testa Nas pernas Cresça O tronco E os braços Inspire grande Tocando as suas mãos Lá no alto E ao exalar Traga as mãos unidas Diante do peito Em Samastit Faça mais uma Inspiração Expirando Relaxe Os braços Segunda vez Inspire Toca a palma Das mãos Lá no alto Expire Recolha todo o corpo Queixo no peito A testa nas pernas Inspire Olhe lá pra frente Ao exalar Leve os dois pés Atrás E bem devagar Desça em Chaturanga Tandas Inspire Abre o peito Em Urdva Muka Expande Todo o peito Exala Em Adho Muka E vamos manter Essa postura Por algumas respirações Bem profundas Um Respira Traz o umbigo Pra dentro Dois Tenta respirar Cada vez mais Profundo Três Sinta a palma Das suas mãos Conectadas Ao solo Quatro Nutrindo o corpo Com a respiração Profunda Cinco Na próxima Inspiração Caminha frente Alonga os joelhos Exala Volta em Uttanasha No queixo No peito A testa Nas pernas Cresce o tronco E os braços Inspire Toca as mãos Lá no alto E ao exalar Traz as mãos unidas Diante do peito Em Samastete Faça mais uma Inspiração profunda Expirando Relaxa Os braços Terceira vez Inspire Toca as mãos Lá no alto Expire Recolha todo o corpo Entrando em Uttanasha Inspire Olhe pra frente Ao expirar Leva os dois pés Atrás Desse em Chaturanga Dandasha Inspire em Urdhva Mukha Exala Em Adho Mukha Quadril lá no alto E a respiração Bem profunda Respire On Sem pressa Dois Respire Três Quatro Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Alonga os joelhos Exala Volta em Uttanasana Recolhendo todo o corpo Cresça o tronco E os braços Inspire grande Tocando as mãos Lá no alto E ao exalar Traga as mãos unidas Diante do peito Em Samastete Sinta Seu corpo Vai se aquecendo Passa mais uma Inspiração profunda Respira Relaxa Os braços Mais uma vez Inspire Toca as mãos Lá no alto Expire Recolha todo o corpo Descendo em Uttanasana Inspire Olhe para frente Ao expirar Leva os dois pés Atrás E bem devagarzinho Desce em Chaturanga Inspira Abra o peito Em Urdhva Mukha Exala Com o quadril Lá no alto Em Adho Mukha E mantenha Com a respiração Profunda Um Respira Dois Respira Três O umbigo Lá para dentro Quatro Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Alonga os joelhos Exala Volta em Uttanasana Cresça o tronco E os braços Inspire grande Tocando as mãos Lá no alto E ao exalar Traga as mãos unidas Diante do peito Em Samastit Passa mais uma Inspiração Expirando Relaxa os braços A gente vai fazer Última vez O Surya Inspire Toca a palma Das suas mãos Lá no alto E ao exalar Recolha todo o corpo Entrando em Uttanasana Inspire Olhe lá para frente Ao expirar Leva os dois pés Atrás E desce bem devagar Em Tchaturanga Nandas Inspira em Urdva Muka Abre todo o peito Exala em Adho Muka Olha lá na direção Do umbigo E respira Bem para o fundo Um Respira Dois Empurra o peito Lá na direção Das coxas Três Leva o seu umbigo Lá para dentro Quatro Respiração Bem profunda Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Alonga os joelhos Exala Volta E Uttanasana No queixo No peito A testa Nas pernas Bem baixo Cresça O tronco E os braços Inspira grande Toca as suas mãos Lá no alto E ao soltar o ar Traz as mãos unidas Diante do peito Em Salmas Teter Faça mais uma inspiração Bem profunda Aqui Quando solta o ar Relaxa os braços Nós vamos afastar Os nossos pés Na largura do quadril Mantendo a pontinha Dos pés Apontadas para frente Vamos juntar A palma das mãos Lá atrás Entrelaçar Os dedos das mãos Aqui atrás do corpo Fazer mais uma Inspiração Bem profunda E expirando Você vai inclinar O seu corpo Todo para o lado esquerdo Jogar os braços Lá para o lado direito Relaxar o pescoço Contrair o abdômen E manter essa postura Enquanto eu conto Até cinco Quatro Três Leva o umbigo Lá para dentro Dois Um Inspira Retorna o corpo Ao centro Ao exalar Flexione o quadril Afasta as mãos Do tronco O máximo que você puder Recolhe O queixo Lá para o peito E respira Um Tenta afastar Mais as mãos Do corpo Dois Respira bem profundo O abdômen Bem contraído Três Respirando Ainda mais profundo Quatro Cinco Atenção Fica na postura Inspira Ao soltar o ar Deixa as suas mãos Descerem lá Para o solo Tenta colocar A palma da mão Toda no chão Os punhos No chão O queixo Para o peito Abdômen contraído Respira Um Dobrando Seu corpo Ao meio Dois Como se você fosse Uma folha De papel Três Que se dobra Massageando Os órgãos internos Quatro Cinco Vamos subir O tronco E os braços Faça uma grande Inspiração Bem profunda Os braços Lá no alto Ao exalar Flexione os dois Cotovelos Conectando as escápulas Lá atrás E abre os braços Na altura dos ombros Inspirando Exala Junta a palma das mãos Entrelaça os dedos Lá atrás Inspirando Afasta as mãos do corpo Um pouquinho Exala Agora o corpo Vem para o lado direito Os braços Lá para o lado esquerdo O pescoço Relaxa O abdômen se contrai E respiração Para o fundo Um Respira Isso Dois Tenta jogar as mãos Para o lado O máximo que você puder Três Abdômen bem contraído Quatro Respiração profunda Cinco Inspira Retorna ao centro E ao exalar Vai flexionar o quadril E afastar as mãos do tronco Contrai o abdômen E mantém Um Respira Dois Busca uma respiração Ainda mais profunda Três Leva o umbigo Lá para dentro Quatro A cada exalação Seu corpo vai se soltando mais Cinco Ainda na postura Inspira Grande Exala Deixa suas mãos Descerem lá Para o solo Inspira Dá uma olhadinha Lá para frente E quando solta o ar Tenta encaixar Os seus punhos No chão Transfira o peso do corpo Lá para os calcanhares Os joelhos estendidos O abdômen contraído E a respiração bem profunda Um Respira Dois Sem pressa Três Respira profundo Quatro Cada exalação Você recolhe um pouquinho mais o corpo Cinco Fica na postura Inspira E olha lá para frente Quando solta o ar Dá um grande passo Com o pé direito Lá para trás Flexiona o joelho esquerdo Inspirando E ao exalar Leva o joelho esquerdo No solo E eleva o tronco Faça mais uma inspiração Bem profunda Coloca as duas mãos Em cima do joelho esquerdo E exalando Empurra o joelho esquerdo Lá para frente O máximo que você puder E sem movimentar Nada das pernas Vem subindo o tronco Joga os braços Lá para o alto E depois Leva os polegares Lá na direção do chão Lá no fundo E sobe a cabeça Um pouquinho E respira Bem profundo Nessa postura Um Expande Todo o peito Dois Tenta respirar Ainda mais profundo Nessa postura Três Respira Grande Quatro Sem pressa Cinco Faz mais uma inspiração Exala Traz as suas mãos Ao solo Tira o joelho direito Do chão Inspirando E expirando Apoia o pé direito No chão Todo lá atrás Alongue o joelho esquerdo Na inspiração E exalando Desce com a sua testa Lá para a sua perna esquerda E respira profundo O joelho esquerdo Todo estendido Um A cada exalação Deixe o corpo se aprofundar mais Dois Aperta o calcanhar esquerdo No chão Aperta o abdômen Para dentro Três Tenta ir se aprofundando Mais e mais Quatro Isso Sinto o corpo alongado Cinco Vamos começar Colocando a pontinha Do pé direito No chão Lá atrás E flexionando O joelho esquerdo Inspira Olha lá para frente E ao exalar Traz o pé direito Coladinho no pé esquerdo Lá na frente Um grande passo Com o pé esquerdo Lá para trás Flexiona o joelho direito Inspirando E ao exalar Leva o joelho esquerdo No solo Sobe um pouquinho o corpo Coloca as duas mãos No joelho direito Inspira Exala Empurra esse joelho Lá para frente Inspirando E mantém Essa postura Com respirações Bem profundas Um Respira Dois Sinta o peito Se abrindo Crescendo Três Respira ainda mais Profundo Nessa postura Quatro Para você trazer Mais energia Para o corpo Cinco Inspira grande Exala Desça suas mãos Ao solo Tira o joelho esquerdo Do chão Inspirando E ao soltar o ar Pisa o pé esquerdo Todo no chão lá atrás Alongue o joelho direito Na inspiração E exala Descenda sua cabeça Lá para a perna direita E respira Bem profundo Nessa postura Um A cada exalação Seu corpo se encaixa Mais na postura Dois A cabeça lá Na perna direita Três Alongando Quatro Tirando os bloqueios Cinco A pontinha do pé esquerdo Vai no chão lá atrás Flexiona o joelho direito Inspira Olha para frente Exala Traz o pé esquerdo Coladinho no pé direito Alonga os dois joelhos Inspirando E exala Levando a cabeça Lá na direção das pernas Cresça O tronco e os braços Inspire grande Toque a palma das mãos Lá no alto E ao exalar Traga as mãos unidas Diante do peito Em samastete Faça mais uma longa Inspiração Bem profunda E quando solta o ar Relaxe os braços Abre os braços Pela lateral Inspire Tocando as mãos Lá no alto Expire Recolhendo todo o corpo Entrando em utanas Expire Olhe lá para frente E ao exalar Os dois pés vão atrás E você desce Bem devagar Em tchaturanga Andas Inspire em urdva Mucca Abrindo todo o peito Exala Em adumuca Com o quadril Lá no alto Subta o pé esquerdo Lá atrás No alto Inspirando E ao exalar Pisa com ele lá na frente No meio das duas mãos Inspire Olhe para frente Expire Pisa o pé direito No solo atrás E vamos subir o corpo Na postura do guerreiro um Inspirando Mantém com respirações Bem profundas Um Sustenta essa postura Dois Sinta seu corpo Ficando mais forte Três O peito todo Expandindo Quatro Cinco Faz mais uma grande inspiração E quando exalar Leva suas mãos unidas Diante do peito E a partir daqui Vamos passar para a postura Do guerreiro três Transferindo o peso do corpo Por pé esquerdo Subindo a perna direita Lá para trás Abdomen bem contraído Tentando deixar o seu tronco Paralelo com o solo Respire Um Dois Três Quatro Cinco Apoie o pé direito No solo lá atrás Sobe mais uma vez No guerreiro um Inspirando E quando exalar Desce em Tiaturanga Dandas Perceba como o seu corpo Vai se fortalecendo No nível físico No nível energético Inspire Abre o peito E exala Com o quadril lá no alto Pé direito Lá atrás No alto Inspirou No meio das duas mãos Solta o ar Inspira Olha lá para frente Respira Pisa com o pé esquerdo No solo lá atrás Suba então o corpo Na postura do guerreiro um E respire bem Para o fundo Um Respira Dois Respira para o fundo Três Expande mais o peito Dobra mais o joelho direito Quatro Deixando o corpo forte Cinco Ainda na postura Inspira para o fundo E quando exalar Traz as mãos unidas Diante do peito E a partir daqui Transferindo o peso do corpo Para o pé direito Virabhadrasana Três Subindo a perna esquerda Abdome contraído E respiração para o fundo Um Respira Dois Mantenha seu equilíbrio Sua concentração Três Concentra na coxa esquerda Que o pé vai lá no alto Quatro Cinco Bem devagar Devolve o pé esquerdo Lá para trás Inspire Subindo na postura Do guerreiro um E ao exalar Desça o corpo todo Em Tchaturanga Dandas Inspire Abre o peito Em Urdvumuca Expire Com o quadril lá no alto Em Andumuca Caminha Salta a frente Com os dois pés Alonga os joelhos Inspirando Solta o ar Leva o queixo no peito A testa nas pernas E cresça O tronco e os braços Inspira grande Toca suas mãos lá no alto E expirando Traz as mãos unidas Diante do peito Em Samastete Faça mais uma inspiração Bem profunda E quando solta o ar Relaxe os braços Ainda dando força E flexibilidade ao corpo Inspire E toque as suas mãos Lá no alto Eleva os braços Exala Entre em Uttanasana Recolhendo todo o corpo Inspire E olhe lá pra frente Ao expirar Leva os dois pés atrás E devagar Desce em Chaturanga Dandas Inspire E abre o peito Em Urdhva Mukha Exala Quadril lá no alto Em Andumuca Leve o pé esquerdo Lá atrás no alto Inspirando Expire E pisa com ele lá na frente No meio das duas mãos Faça mais uma inspiração Bem profunda E quando expirar Pisa com o pé direito No chão lá atrás Começa a alongar O joelho esquerdo Inspirando E ao exalar Gira o pé esquerdo Pra dentro Coloque a palma Da mão direita No solo Na frente do rosto Você vai passar Com o braço esquerdo Lá atrás Nas costas E a mão esquerda Vai tentar pegar A coxa direita Se não puder pegar Não tem problema não Depois coloca A pontinha dos dedos Da mão direita No chão E concentre E fazer uma torção Com a coluna Gira o ombro esquerdo Na direção do teto Gira a cabeça Olha na direção Do ombro esquerdo E mantém essa postura Um Respira Empurrando o ombro esquerdo Lá pro teto Dois Quem puder Mão esquerda Pega a coxa direita Três Sente a torção Da sua coluna Quatro Respira Respira pro fundo Cinco Suba o seu braço Esquerdo Lá no alto Inspirando Bem pro fundo E quando exalar Desce a sua mão esquerda Lá pro solo Inspira E olhe lá pra frente Exala Vamos descer Com o topo da cabeça Lá na direção do chão E respira Pro fundo Um Respira Dois Alongando Todo o seu corpo Três Cada exalação O corpo desce Um pouquinho mais Quatro Toda vez que você solta o ar Deixa o corpo descer Cinco Empurra o chão Com as mãos Inspira Olha lá pra frente E ao soltar o ar Gira o pé esquerdo Pra frente E desce Em Chaturanga Dandasa Inspira Abrindo o peito Em Urdhva Mukha E exala Com o quadril no alto Em Urdhva Mukha Leve então o pé direito Atrás no alto Inspirando E ao soltar o ar Pisa com o pé direito No meio das duas mãos Inspira e olhe pra frente Exala Pisa o pé esquerdo No chão Gira o pé direito Pra dentro Isso Agora a gente vai fazer Pro outro lado Você vai colocar A mão esquerda no chão Passar o braço direito Lá atrás A mão direita tenta pegar A coxa esquerda Põe a pontinha dos dedos Da mão no chão Na frente do rosto E vem subindo Empurrando o ombro direito Lá pro teto E respira profundo Um Abdome Lá dentro Dois Sente a torção da coluna Três Vai tentando aumentar A torção das suas costas Quatro Aquecendo Com uma respiração Bem profunda Cinco Sobe a mão direita Lá pro alto Inspirando Ao exalar Desça sua mão direita Ao solo Mão direita Vai lá no dedão Do pé direito Mão esquerda Lá no dedão Do pé esquerdo Segure no dedo Dos seus pés Inspira Olha lá pra frente Subindo um pouquinho o tronco E ao exalar Usa a força dos braços E vai puxando O topo da cabeça Lá na direção do solo É importante nesse momento Você contrair a musculatura Das coxas Apertar os calcanhares No chão Apertar o abdome E respirar profundo Um Dois Usa a força dos braços Pra te ajudar Três Quatro Cinco Inspira Olha lá pra frente E ao soltar o ar Vamos girar o pé direito Pra frente E descer Em Chaturanga Dandas Inspira em Urdhva Mukha Abre e expande Todo o peito E exala Em Nhandho Mukha Vamos então Levar Os dois pés Lá pra frente Junto das nossas mãos Deixa um pé Coladinho no outro Fica na pontinha Dos pés Inspirando E quando soltar o ar Flexione os joelhos Pra frente Senta em cima Dos seus calcanhares E vamos começar Subir o tronco Trabalha seu equilíbrio Sua concentração Traz as mãos Diante do peito Respira Um Respira Dois Exercita sua concentração Três Quatro Cinco Inspire E ao exalar A gente pode levar As mãos no solo Pra que a gente possa Afastar os dois joelhos O máximo Que puder Falta sentar em cima Dos calcanhares Vem alinhando a coluna E agora a gente vai subir Os braços lá pro alto E unir a palma De uma mão na outra Lá em cima E tentar abrir o peito Respira bem profundo Na postura Um Mantém sua concentração Dois Perceba como tá o abdômen Leva o umbigo pra dentro Três Excelente Quatro Cinco Inspira grande Exala Leva as mãos diante do peito Alonga seus braços Lá pra frente E leva seus calcanhares No chão Se precisar Afasta um pouquinho O pé do outro Encaixa os cotovelos Por dentro Dos joelhos Usa os braços Pra empurrar Suas pernas lá pra fora E vem subindo Um pouquinho o peito Olha lá pra frente E mantém Um Isso sobe o peito O máximo que você puder Dois Calcanhar no chão De preferência Três Respira Quatro Cinco Passa suas mãos Debaixo das suas pernas Coloca suas mãos Do lado de fora Dos pés E solta um pouquinho O peso do seu corpo Em cima dos braços Respira Um Dois Três Quatro Cinco Vamos trazendo As mãos de volta Pontinho dos pés Inspira Solta o ar Coloca os dois joelhos No solo Sobe um pouquinho O seu corpo Inspirando E exala Colocando as suas mãos Em cima da lombar Empurra o quadril Lá pra frente E gira os ombros Pra trás Cabeça pesa um pouquinho Quem puder Leva as mãos lá Nos calcanhares Se você não puder Deixa a mão Em cima da lombar E respira Um Só imagina o peito Se abrindo Dois Como se tivesse um fio Puxando o peito Lá pro teto Três Você vai virando O peito Lá pro teto Quatro Cinco Vem retornando O seu tronco Leva as suas mãos Ao solo Cruza as pernas Atrás do bumbum Leva o bumbum No chão E alongue As duas pernas A frente Puxa os seus glúteos Pra fora E pra trás De um lado E do outro Sobre o seu tronco Inspirando E ao exalar Você vai dar O máximo Que você puder Nesse alongamento Pashmottanas Postura da pinça Alonga um pouquinho mais Vamos lá embaixo Lá embaixo E mantém Um Respira Dois Tenta aprofundar mais Três Lá embaixo Lá embaixo Quatro Alonga Cinco Cresce o tronco E os braços Lá no alto Inspirando E ao exalar Traz as mãos unidas Diante do peito Se puder Faça a transição Sem colocar as mãos No chão Cruza as suas pernas Joelhos no solo Pontinha dos dedos Dos pés No chão Lá atrás Inspira bem Para o fundo Solta o ar Leva as mãos Ao lombar Inspira Empurra a lombar Lá para frente Gira os ombros Lá para trás Cabeça Quem puder Leva as mãos Lá nos calcanhares E respira Um Respira Dois Gira o peito Para o teto Empurra o quadril Lá para frente Três Como se as suas coxas Estivessem encostadas Numa parede Lá na frente Quatro Cinco Inspira Vem trazendo o corpo De volta Ao exalar Leva as suas mãos Ao solo Cruza as pernas Atrás O bumu Leva o bumu No chão E alonga As duas pernas A frente Mais uma vez Puxa os glúteos Para trás E para fora Inspira Subindo E exala Aprofundando O máximo Que você puder Respira Inspira bem profundo Um Respira Dois Tente mais profundo Três Dando o máximo Que você puder Quatro Cinco Inspira Olha lá na ponta do pé Solta o ar Solta os seus pés Flexiona o joelho direito Coloca o seu pé direito Em cima da coxa esquerda Você vai perceber que a gente já trabalhou Uma torção na aula de hoje Então vamos exigir um pouquinho mais agora O joelho direito ficou alto Flexiona o joelho esquerdo E traz o pé esquerdo Para dar um apoio Para o joelho direito Encosta o joelho direito Em cima do pé esquerdo Mão esquerda lá no joelho direito Mão direita passa lá atrás E pega o pé direito Quem tiver dificuldade para pegar A mão pode ajudar Você pode curvar o corpo Um pouquinho para frente Entregar o pé direito E fazer a torção Se não puder Coloca a mão direita no chão Como eu estou fazendo E usa o braço esquerdo Para aumentar essa torção Do seu corpo Olha para o ombro Que está lá atrás E aumenta a torção Soltando o ar Respira Um Respira Dois Três Quatro Cinco Inspira Olha para frente Exala Desfaz a torção E aí puxa O joelho direito Para cima Pisa com o pé direito Lá do lado de fora Do joelho esquerdo Mão direita no chão E volta a repetir Essa torção A gente vai aumentando A saúde da nossa coluna Aumentando a flexibilidade Respira Um Gira os órgãos internos Dois Todos para o lado direito Três Dá para aumentar um pouquinho mais a torção Vamos lá Solta o ar e aumenta Quatro Cinco Inspira Olha lá para frente Exala Desfazendo a torção Escorrega a perna direita Toda lá para frente Deixa Ela em cima da perna esquerda E desce o seu corpo lá para frente Um Dois Abaixa um pouquinho o ombro esquerdo Três Quatro Cinco Inspira Sobe 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 o tronco Leva os braços lá no alto E exala Abra os braços pela lateral Pega essa perna direita Joga ela lá para trás E deita com seu corpo em cima da perna esquerda Se você puder Leva a testa no solo E respira Um Tronco Dois Três Concentra onde o corpo está alongando Quatro Cinco E vamos subindo o tronco Inspirando Exala Já joga sua perna direita toda lá para frente de novo E coloca seu pé esquerdo em cima da coxa direita Aí o joelho esquerdo ficou um pouquinho no alto Flexiona o joelho direito Coloca o pé esquerdo para dar um apoio E o braço esquerdo passa lá atrás para pegar o pé esquerdo Se não puder coloca a mão no chão E aí faz a torção Gira Olha para o ombro que está lá atrás E respira Um Respira Dois Tenta aumentar a torção Três Quatro Cinco Cinco Inspira Olha para frente Exala Já aproveita o pé aqui Pisa ele no chão Do lado de fora da coxa direita O braço direito abraça Perna esquerda Inspira a linha E exala Tenta aumentar a torção Olha na direção do ombro que está lá atrás E respira bem para o fundo Um Contrai bem o abdômen Dois Perceba como você está aumentando a saúde da sua coluna Três Aumentando a flexibilidade dela Quatro Usa a força do braço direito Cinco Inspira Olha para frente Exala Deixa a perna esquerda em cima Da perna direita E desce o seu corpo todo Sobre a perna esquerda Um Respira Dois Tenta se aprofundar Três Quatro Acho que dá para descer mais um pouquinho Cinco Inspirou Subiu Cresce todo o corpo E exala Transferindo a perna esquerda toda lá para fora Lá para trás Desculpa E deita o seu corpo Sobre a perna direita E respira para o fundo Um Respira Dois Três Quatro Cinco Inspira Eleva o tronco Exala Atrás da perna Que está lá atrás Aqui para frente Coloca a planta dos dois pés No solo E leva Suas costas no chão Alonga seus braços Lá para trás Inspirando Solta o ar Sobe o seu corpo Encosta as suas mãos lá nos joelhos E retorna lá atrás Inspira Solta o ar Toca os joelhos Dois Dez movimentos Inspira Agora no seu ritmo Exala Três Pode até completar dez movimentos Inspirando Expirando Sentindo a região do terceiro chakra Sem pressa Com tranquilidade Quando você finalizar Você vai levar os braços lá para trás mais uma vez Vai juntar a palma das mãos Entrelaçar os dedos E empurrar a palma das mãos lá para trás Vai juntar um pé no outro Deixar os seus joelhos caírem para as laterais Como quando a gente faz o Bada Konasa Na postura da borboleta Inspire E tensionando os seus braços lá para trás Expira Empurrando os joelhos para o chão Contraia o abdômen Solta todo o ar Empurra a barriga para o chão Você vai sentir um pequeno desconforto no abdômen Segura com os pulmões vazios Cinco Quatro Três Dois Um Inspira Expande o abdômen Relaxa a tensão das pernas Exala Empurra os joelhos para o chão Contraia o abdômen Aperta a barriga lá para dentro Pulmões vazios Cinco Quatro Três Dois Um Inspira Relaxa um pouquinho o abdômen A tensão das pernas Última vez Dá o máximo Solta o ar Empurra os joelhos para o chão Contraia o abdômen Como se estivesse tentando colar o seu umbigo no chão Cinco Quatro Três Dois Inspira Relaxa Traz os seus braços de volta Se você estiver no período menstrual Coloque a planta dos pés no chão Eleva o seu quadril Ou Faça uma das posturas invertidas agora E conte Quinze Respirações Você vai escolher A postura que você Se sentir à vontade Para fazer hoje Por quinze respirações Bem profundas Respira Respira No seu ritmo No seu tempo Eu sei que nas posturas invertidas A gente tem a tendência A fazer uma respiração mais curta Mas faz um esforço Para aprofundar a respiração Deixar ela mais profunda mesmo O máximo que você puder Vai respirando Sentindo os benefícios Das posturas invertidas Lembra que elas rejuvenescem Nosso corpo Trabalham nossa energia Reequilibram nosso sistema endócrino Então vai respirando Sem pressa Quando você finalizar a postura invertida Você vai fazer a postura do peixe Por oito Respirações Bem profundas Expandindo toda a sua caixa torácica Alongando a pontinha dos dedos Dos pés lá para frente Respirando Respirando Bem profundo Por oito respirações Bem conscientes Tranquilas Sem pressa E você tem até o final do mantra Um momento livre para você Aproveita o finalzinho dessa prática Até esse mantra terminar Observe as posturas que o seu corpo te pede Faça as posturas que você sentir Que é necessário para você manter mais saúde ainda no seu corpo Sem pressa Quando o mantra terminar Você vai deitar em Shavasana Deitando com a cabeça aqui para o meu lado Com os pés Lá para o fundo da sala E vai entrar em Shavasana Aproveita esse finalzinho Esse momento que é seu E respire Em cada postura que você montar Salva Salva Respeite A luz Eu despejo Todo mundo E o mínimo Alegria Salva 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 Vamos então nos preparando para o Yoga Nidra. Momento de relaxamento, de autoconhecimento. Procure se deitar em uma postura bem confortável para você. Ajuste o corpo até você encontrar essa posição que seja mais confortável. É importante sempre a gente tomar a consciência que Shavasana também é um Asana, também é uma postura. O melhor antídoto contra o cansaço, contra a correria do dia a dia, contra o estresse, é o Shavasana. Então, se deitar, feche seus olhos, inspire, expanda o abdômen e ao expirar, relaxe e solte o abdômen. E depois disso, vai soltando e relaxando todo o peso do seu corpo no solo. Relaxe os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o seu quadril. Relaxe a sua coluna, os músculos das costas. A barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe os seus membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros. Relaxe os seus membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros. Relaxe o pescoço, a cabeça, os músculos do rosto. E vamos trabalhar um pouquinho com a nossa mente para aumentar o nosso relaxamento e trabalhar a nossa integração. Atrabalhando a sua imaginação. Nesse momento, se visualize em uma manhã de sol nascente em luz dourada, passeando por um bosque através de uma trilha. Se visualize caminhando por entre grandes árvores, pequenos arbustos, plantas e flores. Relaxe observando a força das árvores. Relaxe observando a beleza das flores. A liberdade dos pássaros. A energia emanada da terra e do sol. Relaxe sentindo, integrando toda essa natureza em você. Sinta a força das árvores em você. Sinta a leveza e a liberdade dos pássaros em você. Sinta a alegria e a felicidade que a natureza emana. Relaxe. E por mais alguns instantes, relaxe. 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 Amém. 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 Agora, aos pouquinhos, vá trazendo a sua atenção de volta. Inspire, expire bem profundo. Movimenta os dedos das mãos, os dedos dos pés. Gire sua cabeça para um lado, para o outro lado. Depois se alongue, se espreguisse bem, esticando completamente seu corpo, como se você acordasse de um sono muito profundo. Depois você vai elevar o tronco, voltando para a postura sentada, coluna meio alinhada. Vai sentar em uma das posturas de meditação, fechar os olhos um pouquinho, se observar. Vamos lá. 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 O silêncio ir te acolhendo mais uma vez, te envolvendo. Não movimento a estabilidade que traz de volta o seu equilíbrio e sua tranquilidade. O silêncio ir te acolhendo. O silêncio ir te acolhendo. O silêncio ir te acolhendo. Para mim, devotada verdade, que o vento sopre suavemente, que os rios corram tranquilamente, que as plantas, na forma de alimento e remédio, sejam doces e benéficas, que o dia e a noite sejam agradáveis, que a terra, o céu, os pais, as árvores que dão frutos, o sol, o mar, a chuva, sejam benéficos para todos nós e que nós sejamos bondosos com a natureza. Oom Oom Shanti, 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 Hare Oom Namastê Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula que eu gravei com muito carinho. lembrar a todos vocês que se você quiser também aparecer aqui lá no início da aula, marca arroba Escola Casa Shanti, pode me marcar também no Instagram para a gente poder ser amigos lá nas redes sociais, tá bom? Quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês aqui no canal de coração, tá? Bom, pessoal, agora eu quero lembrar pra vocês que eu vou sortear três vagas pro meu programa de práticas de yoga online, três vagas, pra você deixar de ser só meu seguidor aqui no YouTube e virar o meu aluno da Escola Casa Shanti. Pra você participar do sorteio, você tem que entrar no nosso grupo do WhatsApp, o grupo VIP do WhatsApp, aqui embaixo tem o link, tá? Na descrição, você vai clicar e você vai entrar pro nosso grupo e no dia 20 de junho agora eu vou sortear três vagas pra você ter acesso um ano e você sair do YouTube e virar meu aluno, tá? Sair da varanda e entrar pra casa Shanti, tá bom? E também no dia 21 de junho, que é o Dia Internacional do Yoga, eu vou estar oferecendo, pra quem não for sorteado dentro desse grupo do WhatsApp, eu vou estar oferecendo até 50% de desconto pra você se tornar meu aluno, combinado? Então, boa sorte, vou torcer bastante pra você, mas não esquece que é só pra quem estiver no grupo do WhatsApp, você tem que ir lá embaixo e clicar no botãozinho onde tá escrito grupo VIP do WhatsApp, você tem que clicar e participar do grupo que o sorteio vai ser por lá, tá bom? Lembrando pra todos vocês também que a nossa viagem pra Índia tá tudo organizadinho já, se você quiser fazer parte, entre em contato pelo número que tá aparecendo aqui na tela e falar também que as nossas vagas do grupo de nutrição acabaram e em breve eu abro um novo grupo e anuncio aqui de novo. Obrigado pela sua presença, não esquece de fazer uma foto bem bonita aí e marcar a gente lá no nosso Instagram. Obrigado pela sua presença, nos vemos ainda essa semana aqui no canal. Até mais!